O Rico escolheu essa vaga aqui, antigamente aqui não tinha essas lajotinhas, agora colocaram. Já faz um ano que eu não venho aqui, mas essa vaga ficou top, olha só. Vamos botar ela aqui, o dia hoje tá bem em Borocochô, mas tá valendo, né? Eles botaram em tudo, olha só, é um camping bem arborizado. Vou olhar ali onde é que vai ser o meu relógio, acho que o meu relógio vai ser aquele lá. O Rico ainda tá manobrando, vou botar um pouquinho mais pra trás. Nosso box é o box 11, tá fechado. Beleza pra gente ver ali o número? Não, tá aberto. Aí agora aqui a gente vê o número e dá lá na frente, vou tirar uma foto aqui. Agora eu vou lá na frente, na recepção, fazer o check-in, que tem que vir aqui, tirar a foto, escolher o lugar. E agora ir lá na frente, fazer o check-in, olha lá agora. A recepção é lá na frente. Aqui também eles têm pousadinha também. E essas aqui, olha, elas lá lá de trás, eu já vou perguntar pra ele quanto é que é também do casal. Olha a pessoa filmando, olha. Quem não gosta de celular, agora acho que é dele, ele tá filmando, olha só. É, muito tempo com a pessoa, né amor? Muito tempo com a pessoa, é obrigada a pegar um celular na mão. Nem gosta de filmar e tá ele filmando, ó. Ah, deve ser pra mandar pro primo dele, quer ver? O primo e o irmão. E o Geraldo. Acho que é só. Já tá em três, daqui a pouco ele pega um monte de seguidor aí, ó. Ele tá me mostrando a gravação que ele fez, olha aqui, olha. É, pra quem não gostava de gravar. Agora você já tá gravando vídeo aí. Tá gravando esse vídeo pra quem, Rico? Pra mandar pro Daniel, pro Geraldo, pro Adriano. É, ele manda pro primo e pro irmão, pra família. Três seguidores. Três seguidores. Três perseguidores. Então, a gente já tá bem estabilizado aqui no camping. Já tiraste o peixe, amor? Já. Já tiramos o peixe, vamos fazer um... Quer fazer um baile, tá ficando doido? Não, falou. Ah, ele tava gravando o salão ali, tá dizendo que dá pra fazer um baile. Hoje nós vamos fazer peixe frio, porque como a gente tá aqui no camping, tem a cozinha externa ali, né, amor? Aí nós vamos fazer um peixe frito aqui na lagoa, que a gente tem que gostar de fazer. E vai ser isso, já tá quase na hora do meio-dia. Nós vamos agora tomar uma... Acho que eu vou tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja. E vamos lá fritar um peixe, pra gente comer com peixe com... Vais querer fazer o aipim também? Vou, já tirei, né? Vão querer fazer o peixe com o aipim? Aproveitar que a gente tá no camping, né? Olha só como é que tá os pezinhos de pitanga aqui, olha só. Uhum. Que grandona. Que grandona. Uhum. Eu vou mostrar aqui a entrada do camping. Essa é a entrada do camping. E aqui já fica de frente pra lagoa. Essa aqui é a cozinha comunitária aqui do camping. A gente, como vai fazer um peixinho frito. Aí eu optei por fazer por aqui. Aqui a gente tá fazendo um aipim. Gosto de ficar peixe aqui, porque o fogão é mais rápido, né? A gente tá lá, o Rico foi lá pegar um... A gente tá naquele lugarzinho lá, o Rico foi achar uns limãozinhos aqui no pé pra nós colocar no peixe. E é isso aí, olha. É uma cozinha bem ampla. Tem churrasqueira, tem a mesa, tem TV. Top. Achou o limão mesmo? Esse lado aqui não tem, vamos pegar lá. O limão é lá, naquele lado de lá. Você quer que podia ter? É. Fazendo vídeo, mandando vídeo aí pros outros. Ah. Ó. Estamos aqui na nossa... No nosso peixe aqui, que tu pescasse esse peixe aqui, mas foi, né? Pescasse espada, né? Pescou uma espadinha, ó. Agora a gente tá fazendo... Deixa eu ver, o aipim ficou bom? Ficou, né? Vamos fazer aqui o nosso aipim com o peixe frito. E o nosso rango já tá pronto, o peixinho já tá pronto. O aipim também. Agora vamos almoçar, né, amor? Vamos comendo, né? Comendo e tomando, né? Sim. Então, galera, a gente já almoçou, já foi... Já descansamos um pouquinho. E aí... Já fui lá, já tomei meu banho, lavei meu cabelo. Eu até ia fazer um tour aqui pra mostrar o banheiro pra vocês, mas bateu uma chuvinha. E aí eu vou deixar, como a gente vai ficar aqui amanhã ainda, aí eu vou deixar o tour aqui pra fazer uma das cozinhas que eu já mostrei pra vocês, né? Mas tem mais aqui, tem mais uma cozinha grandona também. E eu vou mostrar essa outra cozinha, essa outra área comunitária pra vocês amanhã, que amanhã eu acho que não vai chover tanto. E pra vocês dar uma olhadinha, mas o camping é nota 10, eles estão cobrando em média, agora, né, 40 reais por pessoa. Não cobra equipamento. Fica aqui na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição. Eu já fiz, já tem vídeo aí no canal desse camping, mas esse agora tá atualizado, esse agora que eu tô fazendo tá atualizado. Já faz tempo que eu não vinha, né? Então eles trocaram as lajotas, trocaram, fizeram os boxes dos carros aqui, deram uma boa melhorada. Então, aí onde é que eu resolvi gravar esse videozinho pra vocês, né? Mas é um camping pra quem tá aqui em Florianópolis, pra mim é a melhor opção. Pra mim e pro rico, a melhor opção é essa daqui da Lagoa da Conceição, né? Ele também aceita a visita, no caso, tu pode ficar aqui. E aí, tipo, ah, tu quiser um casal de amigos de vocês, ou, né, os filhos. Meus filhos sempre vieram aqui, até a gente já passou aqui um Réveillon. Meu Deus, foi o meu primeiro vídeo no canal. Foi o meu primeiro vídeo, até nem sabia gravar direito. A minha neta tinha um aninho e pouco. Eu até hoje nem sei gravar, né, mas... Então, foi o meu primeiro vídeo do canal, foi aqui nesse camping, que a gente passou uma virada de ano. Mas tu pensa como lotou. Até quem quiser dar uma olhadinha, até eu vou deixar depois ele aí também. Ele lotou aqui, lotou a gente pra tudo cantelado. Então, pra Réveillon em Natal, até não recomendo, até o Rick tava falando, ah, quem sabe esse ano a gente passa aqui. Mas não, porque é muito cheio, entendeu? Eles não têm controle, bota todo mundo pra dentro. E aí se junta a barraca com o motorhome. E, ui, dá uma abrigaçada, uma abrigaçada. Gente atrás, até no ano passado tinha gente atrás. E nós era um casal lá que vieram de barraca e botaram bem na nossa porta, que não tinha mais lugar. Até se brigaram. Ele foi embora, ela bateu no motorhome pedindo ajuda. E, olha, foi uma confusão só. Então, pra essas épocas de Natal e Ano Novo aqui, eu não indico. Porque é lotação máxima aqui, entendeu? Eles não têm controle, bota todo mundo pra dentro. Agora, fora disso aí, pra mim é um dos melhores campinhos aqui de Florianópolis. O preço é bom, eles não cobrem carro, né? Então, eu acho que R$ 80,00 tá valendo. R$ 80,00 pelo casal tá valendo, pela estrutura que é. Então, é isso aí. Mas amanhã eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Uma lembrança boa que esse campinho aqui foi o primeiro camping. Que a gente acampou de barraca. Assim que a gente começou aí, né? Assim que a gente começou. A gente acampava de barraca quando eu e o Rico era namorado. A gente acampava. Mas aí depois, né? Aí vieram os filhos e coisa e tal, a gente parou. E depois... Aí quando a gente retomou, novamente, a gente tinha uma caminhonete. E a gente comprou uma barraquinha daquela da Náutica. E botava atrás na caminhonete. Não era barraca de teto, não. Botava as coisas tudo atrás na caminhonete. Caixa de louça e caixa de comida. E botava tudo ali. Botava a caixinha da barraca, as coisas da barraca de dois lugares só. E aí a gente vinha pra cá, pra esse campinho. A gente vinha pra cá. A nossa mesa, me lembro. A nossa mesa era um... Era em cima de um balde. A gente fazia a nossa mesa, a gente jogava um baralhinho ali. Época boa aquela, né? É. Histórias pra contar. Então, aí dali que a gente começou a ver... Aí que começou toda a nossa história, né? No mundo aí do campismo. Aí dali a gente começou a ver vídeo. Que esse YouTube aí é uma tristeza, né? Que a gente só quer ficar grudada nele vendo vídeo. Inspiração de um, inspiração de outro. Simpatiza com muitos casais. Outros já não. Então, é assim, né? Que funciona. E aí a gente começou o vídeo até... Até no início a gente até queria uma Kombi. Pensa, uma Kombi. Aí meus filhos, não mãe. Uma Kombi é muito pequena. Uma Kombi a mãe não vai... Não dá pra nós ir, não sei o quê. Só que hoje eles também nem viajam comigo, né? Eu fiz o motorhome nosso. Quando a gente comprou, a gente fez uma cama pra Ingrid. Só que logo em seguida, Ingrid de... Depois arrumou namorado. E aí, né? Já ficou com 16, 17 anos. Daí já desgarrou, né? Como se diz. Mas, então, aí a gente resolveu não comprar uma Kombi. A gente comprou um trailer. A gente tinha um trailer. Até esse meu trailer fez bastante sucesso. Esse nosso turiscar. Ele até foi parar naquele pessoal lá da... Eles tinham antigamente, eles tinham a Kombi. Era a Kombi Cristine. Até lá o Israel, esse meu trailer foi parar lá com ele. Aquele trailer branquinho, dourado que eles tinham. Eles também já venderam, né? Então, esse trailer hoje, eu sei dele hoje. Hoje ele tá em São Paulo. Mas ele já esteve em São Paulo. Já esteve em Curitiba. Voltou pra Santa Catarina. Então, ele tá circulando. Aí a gente teve o trailer, né? Então, foi uma experiência boa também. O nosso trailer. Foi uma experiência boa. Só que, claro, né? Depois tu vai querendo mais. Vai querendo mais. O trailer... É... Como tudo. Tem os pós e os contra, né? O trailer a gente tinha que puxar no carro. E daí o Rico, pra manobrar, daí precisava da minha ajuda. Mas eu também não conseguia manobrar ele. Que eu dizia que era pra um lado. Aí, no caso, com o trailer era o contrário. Daí o trailer virava pra outro lado. Então, até uma vez a gente foi em Gramado. Olha, foi só pra... O Rico só dizia assim. Olha pra trás, vê se o trailer ainda tá... Naquela época eu não gravava nada. Não tinha canal. Até me arrependo de não ter. Mesmo fazendo os vídeos, assim, bem... Bem fuleiro, né? Eu gosto de ver depois, então, né? É uma história ali, né? Uma biografia. É uma história ali. Então, aí do nosso trailer eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Até vou procurar se eu tenho alguma fotinha dele pra deixar aqui. Mas eu acho que eu não tenho mais nada. E daí do trailer a gente vendeu e comprou essa... Essa Iveco vermelha que a gente tem até hoje. E a gente comprou essa Iveco. E aí... Claro, com a conquista do trailer. A gente voltou aqui pra Barra da Lagoa. A gente voltou aqui pra Lagoa da Conceição. Quer dizer, não é Barra, é Lagoa. A gente voltou aqui pra Lagoa com esse trailer. Aí inauguramos ele aqui. Até no dia da inauguração. Vou contar uma. Até no dia da inauguração desse trailer. Eu não sabia, né? Não sabia nada. Menina do Deus. Caiu o micro-ondas. O micro-ondas eu tinha limpado ali ao redor. E não prendi ele bem, sei lá o quê. O micro-ondas patifou todo no chão. Era vidro pra tudo quanto é lado. Eu falei que não, não vamos desistir. Vamos juntar o micro-ondas e vamos mesmo assim. Viemos, né? E aí chegou aqui pra manobrar nessas vagas. Pensa. Eu falei que é a esquerda, é a direita. É a esquerda, é a direita. Mas enfim. Deu tudo certo. E aí depois a gente comprou essa van aqui. Que eu tô falando pra vocês. Deixa eu retomar aqui. E aí depois que a gente comprou essa van, a gente também veio aqui. A gente veio inaugurar aqui. Nesse camping. Então foi tudo nota 10. Então esse camping tem história, entendeu? A gente tem história nesse camping. Então toda vez que eu posso, eu saio lá de Bombinhas. E que eu tô por aqui na ilha, eu venho nesse camping. Eu venho porque é um camping muito bom. Muito bom mesmo. Pra mim é um dos meus favoritos aqui da ilha. É esse camping aqui. Camping da Lagoa. Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Tá bom? Tá fazendo teu shima, amor? Vai tomar um shima não. Vai tomar um shima? Hoje amanhecer bonito aqui, né? Amanhecer beijo. Tá um dia bom. Hoje tá um dia bom aqui na Lagoa. Chegou mais um motorhome ali. Tá ventando, mas deu um dia de sol. Essa noite choveu bastante também. Eu vou mostrar pra vocês aqui aquela cozinha que eu falei. Aquela cozinha. A outra cozinha comunitária que eu falei ontem. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eles também alugam... Aqueles lá, é tudo pousadinho, ó. Lá, lá em cima, é tudo pousadinho. Eu já vou passar o valor ali pra vocês. É 90 reais por pessoa, pousadinho. Aí aqui a outra cozinha comunitária. A gente já ficou nessa vaga. Já ficamos nessa vaga. Já ficamos quase em todas as vagas aqui. Vou até botar uma barraquinha ali dentro, ó. Ó, essa aqui é a outra cozinha que tem. Churrasqueira, geladeira. Aqui também tem os banheiros. Tem TV. E aqui tem os banheirinhos também, ó. Esse é o feminino. Ah, é dois chuveiros, é. Ali fica mais o banheiro masculino. Mas é um espaço... Bem bom também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.